Música Despacito ganhou dela não mano Nalfabito é... Tipo? Despacito não ganhou nada dela não Despacito tá com quantos bilhões aí? 6 bilhões E ela? Tô vendo agora aqui ó E aí quem tá vendo a 3.5 aqui? Eu né pai É esse Despacitos, Gangnam Star tá com 3 bilhões, Despacitos tá com 6 bilhões. Certo, sei, égua, égua, senhor. Ah, vou morrer. Nossa, mas passou na beirala. É verdade. Mano, é só você atirar nos negócios aí, mano. Eita, mano, agora já era pra mim. Atira não, pô. Agora já era pra mim, olha isso aí, mano. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Ô, e a amizade? Ô! Ai! Nossa. Caraca, doido. Nossa, mas deu uma pancada, eu tava em primeira pessoa, mano. Burrice. Morreu primeiro aí, mano. O que é que o mod foi o Lucão, que pulou em cima dos veículos que era pra... Ah, não. Ah, não. Caralho. O que é que você ia mandar logo um suco de quatro... Suco de quanto? Não tem como tirar o Thumb não, né, galera, aqui, né? Claro que tem, pô. É só você começar a tirar o Thumb, e depois você entra no Five, entendeu? Aí você tira lá no Five com o mod gráfico. Exatamente, viu? E aí, TJ. E aí, TJ. O que foi? O que foi? O que foi? Tá maluco, é? Derruba os grandes. Derruba os grandes. Derruba os que tão em cima, burro. E aí derruba os que tão embaixo. É, pô. Caralho. Caralho. Tá maluco. Falaivinho. E aí, tá aí. Tá aí, tá aí. Fala isso não, pô. Ele vai cair. Não, Chris! Mas foi muito sacanagem, Chris. Sério? Ah, eu não sabia, pô. Muito maldoso, hein, Chris. Olha o corpo do Chris aqui passando por lá doido. Ninguém passou a calma. Eita O Oh, certinho Caraca, é do pé Que que é que tá meio bonito? Ah, o Alice Adivinha, o mito Toma O escolhido Oh, vocês olharem que vai ter o filme do Matriz 4 agora Matriz? Eita Matriz? Matriz Eita, caralho, eu caí Eu vou caí Isso aí é estratégia que eu não usei Estratégia E não atira nesses de trás ainda, não. Os de trás que são os poderosos. Que isso, gente? Que isso? Bora. Ah, vou abrir aqui o main 1 aqui, pegar uma rocete. Nossa, eu vou morrer agora. Nossa, nossa, que isso? Nossa! O bichinho me atropelou, foi com tudo. Que merda, hein? Aí, Crazy. Salvou. Ah, não, tem mais, Crazy. Tem mais, tem mais. Escolha atrás da rampinha ali, escolha atrás da rampinha ali, ó. Calma aí, Crazy, atrás da rampinha, Crazy. Calma aí, tem mais aí, Crazy. Eita, pô, acabou. Tem mais coisa, Crazy. Tem mais coisa, Crazy. Tem mais, não? Não, boa, boa, moleque Johnson. Nossa! Você viu isso aí? Você viu isso aí? Olha os caras tentando sapecar fogo em você aí, mano. Fica dando zigue-zague. Olha, já passaram ali os caras. Fica dando zigue-zague os caras, tentando dar negócio aí em você aí, ó. Que moleste o quê? Uma boa, Crazy. Essa sniper aqui pode usar? Não, não, não. Aqui atrás do barril. Ah, tá no jogo, é pra usar. Então usa aí, pô. O Crazy é assim. Use aí, use aí. Pô, Crazy, não é isso não, Crazy. Não é isso não, né? O cara tá de sniper lá pra te matar, mano. Como você é burro. Então. Olha o Crazy, olha o Crazy. Ai, olha o Crazy. Ai, meu Deus. Moleque, galera. Eita. Vixe que o problema tá caindo, tipo... Vai acabar suicidando aí, Crazy. Cadê, Crazy? Vou ficar aqui na ponta. Boa, 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 boa. Boa, boa, moleque Johnson. Boa, boa, boa. Eu tava cantando uma música um dia desse no vídeo. Deu direito de autorizar, você acredita? É mentira! Que é esto? Ah, não, mano. Eu tava... Eu tava esses dias... O Crazy já morreu? Já. O Crazy tá tirando, mano. E aí, Crazy? Tava o que já, tá ali? Eu fui pular na... Tava cantando, tava cantando na música, mano. Deu direito de autorizar. Peraí, TJ, você daí? Caraca. TJ, você daí? Tô falando pra você, mano. Você tava com pop filter, né, mano? Oi? Tava com pop filter, né? Não, é porque... Sei lá, eu acho que eu cantei muito igual. Estão falando que... Agora, a nova regra é que você não pode cantar a música também. A nova regra não pode cantar também. Porque senão, você não tem direito pra ser cover, entendeu? Aham! Não, eu caí! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Ah, acabou meu flare. Eu fui dar um soco e caí lá embaixo. Não pode ser cover, pode ser alface. Ah, alface eu acho que não dá direito de autorizar mais, não. Embora cover tá dando, mano. Pode embora, que essa piada aqui é muito ruim. Cabeça de alfado. Caraca, o alfado. Só a cabeça do tomate. Olha o palo do alfado. Só a chapoca do alho poró. Olha o campo do TJ aqui, gente, caindo. É, essa peste, acabou meu flare. Aí o cara já deu um soco, caiu lá embaixo. Ai, meu Deus, o tanque passou em cima de mim e não me matou. Credo. Estão falando que esse cara é de hack. Meu Deus, eu pensando que tinha acabado. Eu também. Acabou não, acabou não, parceiro, acabou não. Meu Deus. Isso aí é coisa que a vida acontece. E aí, Edu? Ai! Não, não, não! O Duque tá de hack. Ah! Meu Deus do céu! Ah, não, dá! Taca no tanque, taca na ambulância, ambulância, nos cantinhos, nos cantinhos. Sempre fica nos cantinhos, mano. Isso? Boa, moleque? Não, 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 não. Toma. Toma o que, rapaz? Não tá entendendo. Ele até ficou parado. Ah, não. Turna, a lã da noite, uma boade aqui na zona sul, perdemos o feio. Toma o que, rapaz? Toma o que, rapaz?